Bom, você já conhece, acompanha aqui o nosso programa, o Grupo The Furlan Móveis Planejados e agora eles acabaram de inaugurar uma outra ideia que é móveis pro seu bebê, que é The Furlan Baby. Essa loja fantástica aqui na Timóteo Penteado, aqui em Guarulhos, a loja é sensacional. Além de móveis, é guarda-roupa, cômoda, poltrona, bercinho, tem todos os acessórios pro seu bebê. Lustre, tem tapete, parte de decoração, tem adesivos pra colocar na parede lá do quarto do seu filho, da sua filha. É demais, esse aqui é o acessório Eldocel, olha que lindo, pra proteger e fica demais, é muito fofo. E tem preço muito bom e logicamente eu vou mostrar pra você. Ah, tem uma opção pra você presentear, que é um kit com 10 peças, que esse aqui tem mais cores. Tá fazendo por 10 parcelas de R$ 45,90, é muito legal. E vamos falar de preço de imóvel. Esse aqui, ó, bicama, ó, bicama babá, tá saindo por 10 parcelas de R$ 99,22 sem juros. Mas fala que veio no Gazeta Shopping e vai fazer em 12 vezes sem juros pra você. Tanto no cartão de crédito, se você quiser fazer no boleto, por exemplo, 12 vezes sem juros, com o primeiro pagamento pra 60 dias. Vamos lá, tem mais. Eu achei lindo esse berço retrô, olha só que maravilhoso. Você vai encontrar aqui, a partir de 10 parcelas de R$ 84,48, tá? Sem juros. Vem cá, vou mostrar pra você também, ó. Dá pra fazer o conjunto, ó. Que lindo esse guarda-roupa que você vai encontrar também aqui, ó. Ou esse roupeiro com quatro portas. A partir de 10 parcelas de R$ 149,12. E tem a cômoda também pra você fazer o conjunto. A partir de 10 parcelas de R$ 149,12. Esse aí com três gavetas, tá? Aproveita, gente, aqui na loja. Ah, e detalhe, se você quiser comprar o conjunto com três peças, qualquer conjunto aqui, de três peças da loja, móveis. Pode ser também com a poltrona. Ah, eu já tenho berço. Você pode fazer poltrona, o roupeiro ou até mesmo com a cômoda. Você vai ganhar o ensaio fotográfico pra registrar o momento que você é grávida. Não é um belo presente? Isso, foto digital. Aproveita, ó. Aqui, Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3.447 em Guarulhos. WhatsApp, pode mandar agora a sua planta, 940362901. Aproveita.